Música Eu as conheci no CEAU, um centro de referência no que se refere a tratamento odontológico ou cursos dessa área. Eu estou falando de duas divas, duas excelências no que se referem a harmonização orofacial, mas não são referências só aqui de Pernambuco não, viu? É do Brasil, é do mundo de Harvard, é uma dupla bela, profissional e muito competente. Está aqui para falar com a gente, conversar no Elas para vocês aí, viu? Doutora Elisabeth Almeida, a Mestra. E doutora Andressa Almeida. Sejam muito bem-vindas ao Elas. Isso mesmo, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui no programa Elas, que a gente adora, né? Estar aqui para contribuir um pouquinho dessa visão feminina para a harmonização orofacial. Agradeço muito o convite, Dani, e estaremos sempre disponíveis para qualquer dúvida que você tenha, sempre estaremos aqui com vocês. Ai, que bom. Maravilha. Nós que recebemos aqui, eles são geadas. Mas conta aqui para a gente e para o público que nos assiste de casa. O que é a harmonização orofacial? Pois é. Super curiosa. É um conjunto de procedimentos que visa melhorar a face do paciente, trazendo uma autoestima, né? Então, ele, assim, melhora como um todo. Não é que é para mudar o rosto do paciente, mas a gente faz pequenas modificações que tornam o rosto dele mais harmônico. Então, não é um procedimento só, é um conjunto, né? Que vai trazer esse benefício ao paciente. Inclusive, assim, harmonização facial, a gente fala de harmonização orofacial. É um termo novo? Não, na verdade, não é um termo novo. É uma especialidade nova na odontologia, que essa especialidade foi, agora em janeiro de 2019, foi criada a especialidade de harmonização orofacial. E, no caso, essa especialidade, o dentista, ele trata não só dos dentes, mas também da face do paciente. Ou seja, ele trata de todos os problemas, não só estéticos, mas também funcionais. Se você tem um bruxismo, aquele apertamento de dentes que incomoda, que quebra os dentes, que dá dor de cabeça, dores de cabeça tensionais e também alguns problemas mais sérios. Pacientes que têm, assim, um AVC. E, na verdade, assim, não é que a gente trate o AVC. O que é que a gente faz? A gente vai levar aquele paciente, ele tem uma melhor qualidade de vida. Porque ele vai sair na rua e não vai ser tão notado por aquela simetria. Porque ele tem uma paralisia na face, de um lado. E o outro lado dele, a gente vai o quê? Fazer com que harmonize aquela face daquele paciente. Ou seja, não só da estética. A gente faz também esse tipo de procedimento, que é um procedimento que dá-se, melhora muito a qualidade de vida do paciente. E também aqueles pacientes que têm, normalmente, assim, eles têm aqueles problemas de ficar salivando bastante, quando ele tem o Parkinson. Então, nós também trabalhamos nesse problema dessa salivação constante com a luz da toxina botulínica. Então, o nosso trabalho para as pessoas, não só na parte estética. A parte estética, claro, que é uma parte mais bonita. É uma parte, assim, que realmente, antigamente, eram só as mulheres que iam ao consultório atrás de estética facial. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós temos uma quantidade grande de homens, também, que vão, hoje em dia, todo mundo quer ficar com o rostinho mais quadrado. As mulheres querem ficar com isso aqui mais alto, fica mais bonito, mais jovem. Então, hoje em dia, assim, as pessoas também procuram bem mais esse tipo de procedimento, em relação a antigamente, que você ia só para fazer um botoxzinho, era bem conhecido, o botox, que é justamente mais esse na testa. Mas, hoje em dia, não. Hoje em dia, você vai para melhorar, não só aquele da volume, melhorar a pele. Não. Ele também vai hidratar, ele vai também melhorar a formação de mais colágeno. Com isso, você vai ficando mais jovem, mais bonita, e o seu rosto vai ficando mais viçoso. Isso na parte de estética. Gente, quem diria, né? Que a odontologia ia tratar disso tudo, porque lá atrás, desculpe a minha ignorância até, a gente fala dentista, a gente só achava que tratava dos dentes, né? E só se lembrava do barulho da broca. Exatamente. E essa nova especialidade, essa nova atuação? Porque vocês são formadas em odontologia. Sim. Então, formadas em odontologia, mas são cursos, são graduadas, são mestres. Sim. Ai, gente, é um currículo. Que não cabe aqui. Não cabe. Não cabe, ele diga. E como foi que começou a despertar? Como foi que essa nova modalidade, esse novo modelo de atuação, entrou no segmento odontológico? Na verdade, começou, Dani, em 2011, né? O CFO, ele autorizou o cirurgião dentista de realizar procedimentos com a toxina e preenchedores, desde que seja em âmbito só funcional. Ou seja, não poderia, a gente, em 2011, a parte estética, a princípio, a gente era vetado. Então, vários questionamentos foram feitos, né? E aí, a classe, como um todo, viu que a necessidade e a competência da classe, que a gente estuda em toda a graduação, toda a parte da anatomia, fisiologia da face, citologia. Então, a gente foca bem nessa parte de cabeça e pescoço, né? Então, depois disso, o CFO, no ano passado, autorizou todo o cirurgião dentista a realizar esses procedimentos, tanto no âmbito estético, quanto no funcional, né? Então, e aí, em fevereiro desse ano, eles autorizaram a abrir uma especialidade, né? Então, o cirurgião dentista, assim que ele se forma, ele pode se especializar e se tornar um harmonizador orofacial. Inclusive, assim, nós estamos até com um curso de especialização, que nós já iniciamos lá no CEAL, e estaremos com uma nova turma de especialização em harmonização orofacial, que é chamada de HOF, que é H-O-F. Então, essa especialidade, nós estamos, assim, abrindo uma nova especialização agora, em setembro, lá no CEAL, onde é um curso de 24 meses, ao qual o dentista, ele vai desde a parte de anatomia, a anatomia que a gente faz, a gente faz essa anatomia em cadáver, a parte de fisiologia, de farmacologia. Então, e depois nós temos toda a parte prática também. Então, ou seja, e no caso, para poder, depois de 24 meses, ele torna-se um especialista, hoje, em harmonização orofacial. É nova, né? Essa especialização, né? É inédita essa especialização aqui. Na verdade, assim, ela começou a partir de janeiro deste ano, no Congresso do CIOSP de São Paulo. O presidente do CFO, ele deu como autorizada as especializações em todo o país. E, no caso, assim, ela é uma especialidade nova na odontologia, que é a especialidade de harmonização orofacial. O que antes, algumas pessoas poderiam ter dúvidas quanto ao dentista fazer uso da toxina, do preenchimento, de microagulhamento, de papada. Então, o que a gente faz? Tanto a lipo de papada, tanto a química, como também nós fazemos a própria lipo. Então, todos esses procedimentos que antes, se alguém tinha alguma dúvida sobre que nós não podíamos ou não deveríamos fazer esse tipo de procedimento, agora não tem mais isso. Por quê? Porque hoje nós temos a especialidade, e a especialidade reconhecida pelo nosso conselho, que nós temos a nossa autarquia, que é o CFO, que é o Conselho Federal de Odontologia, que é quem nos rege, bem como o nosso CRO aqui de Pernambuco. Então, com isso, hoje em dia, nós temos a confiança de que os dentistas, que, claro, eu não posso simplesmente me formar como dentista e já começar a fazer a hormonização orofacial. Muito bom você tocar nesse assunto, não é, doutora? Exatamente. Eu não posso. Eu tenho que fazer um curso a mais, que é um curso de especialização, ou mesmo, que nós também temos lá no CEAU e temos também na BO, Divisão Pernambuco, um curso também. E também estamos abrindo outra nova turma agora no CPGO, que também de capacitação e harmonização orofacial. Ou seja, se o dentista, ele é uma pessoa que não quer ter aquele curso de especialização que dura 24 meses, então ele pode fazer uma capacitação que dura 8 meses, essa capacitação também ele vai ter teórica e prática, e também depois ele, não, eu quero um curso melhor, mais aprofundado. Então ele pode fazer um aperfeiçoamento e agora também a especialidade. Então essa especialidade realmente é a partir de fevereiro de 2019, porque antes a gente não tinha a harmonização orofacial como especialidade. Entendi. E doutora, como a gente pode saber, a gente quer ler em tudo isso, o profissional que de fato está habilitado, tanto o dentista, quais são os profissionais, e como saber que eles estão habilitados? Sim, então, normalmente o que é que acontece? Antigamente, somente os médicos que faziam esse tipo de procedimento. Então, hoje em dia, você pode saber se ele está estabilitado no nosso próprio conselho, no CRO, estará lá, no caso, a especialização, você só procurar se informar. É como uma pessoa que ele faz ortodontia, exemplo. Então, como é que você pode saber se aquele profissional está habilitado a fazer ortodontia? Então, ele tem que ter feito um curso, no caso, ter seu diploma, ter seu certificado, então, é só consultar no nosso CRO, que é o Conselho Regional de Odontologia, Divisão Pernambuco, para saber se aquele profissional, ele está apto a desenvolver aquele tipo de procedimento. E como essas informações são muito importantes, porque nos deixam mais seguras, que são procedimentos diretamente relacionados ao nosso cartão de visita, assim, né? O nosso, inclusive, nem na aparência, é o rosto, não é? Sim. Isso. E como vocês trabalham também, é interessante saber que é um equilíbrio entre estética, entre saúde e autoestima, né? Claro. E autoestima tem tudo a ver com saúde, né? Exatamente. O bem-estar físico, o emocional do paciente tem tudo a ver, né? Então, a beleza e saúde são interligados, na verdade. Pois é. E aí, como é a procura? Lá no CRO mesmo, num dia, assim, de curso que fica movimentadíssimo, eu só escuto a história, olha, eu vim aqui fazer isso, eu vim... E quando nós escutamos os relatos, são diferentes motivos que os levam para lá. Uma é a questão da sua parte de estética, não, eu quero corrigir isso aqui desde pequeno. Outro, como eu vi, uma mulher falando assim, não, eu estou me sentindo, eu estou numa fase, assim, muito problemática, mas eu estou procurando melhorar, não só inteiramente, mas geralmente... São inimotivos. Como é que vocês recebem esses pacientes lá? Inicialmente, a gente faz uma anamnese, né? Que é uma avaliação do paciente, até para a gente saber a condição sistêmica, ou seja, se ele tem algum problema de saúde, né? Que aí pode ser contraindicado o tratamento. Então, a gente não pode realizar esse procedimento em todos os pacientes. Antes, a gente tem que fazer essa triagem, né? Que a gente faz anamnese, conversa com o paciente. E, às vezes, tem que solicitar alguns exames, dependendo do procedimento. Que é alguns, como a bixectomia, que é para ficar com a lipospiração facial, né? É, detalhe um pouquinho desses procedimentos, quais são, assim, como é. A gente faz de tudo um pouquinho, né? A bixectomia é muito procurada. É uma cirurgia, né? Para tirar, na verdade, a bola de bichar, que a gente chama. Que é uma gordura, né? Que desde a formação de vida intrauterina. Não, tenho não. Não. É bom que a gente já vai fazer na consulta. Já vai fazer na consulta. Então, tá aqui preparada. Já faz a consulta, já vai lá. Claro. Mas é uma cirurgia, né? Quero não ou não. Então, a gente precisa de alguns exames. Então, a gente faz para dar um contorno melhor, um delineamento melhor na face do paciente. Aqueles pacientes que, mesmo que eles emagrecem, o rosto deles ainda continua o rechonchudinho, o gordinho. Então, a gente consegue, com essa cirurgia, melhorar o contorno facial deles. Porque a gente tira essa parte da gordura. É o efeito blush que a gente faz na maquiagem. Normalmente, quem é mulher sabe. Então, o que é que acontece? A gente faz aqui, a gente escurece um pouquinho aqui, para isso aqui ficar mais alto, né? Isso aqui ficar mais baixo. Ilumina onde a gente quer que apareça. A pessoa que faz maquiagem sabe desses detalhes. Os truques da maquiagem. A mesma coisa, a gente faz esses truques. Então, é feito com a bichectomia. Por quê? O que é que a gente faz? A gente tira essa bola que estava aqui por dentro. É por dentro da boca, que é realizado. E o que é que vai acontecer? Então, vai dar aquele efeito blush. Agora, tem alguma pergunta que todas as pessoas nos fazem? É o quê? Se eu tirar essa bola de bichar, eu vou envelhecer mais rápido? Com isso, vai baixar. Então, muitas pessoas dizem que o quê? Quando eu vou fazer essa bola de bichar, quando se eu fizer, eu vou envelhecer mais. Isso já é uma crença limitante. Muita gente pergunta isso. A maioria das pessoas que vão fazer a bichectomia sempre perguntam. Olha, se eu tirar, já ouvi dizer que quando a pessoa tira essa bola de bichar, a pessoa murcha tudo. Quando cai, cai tudo. Exatamente. Digo, não é verdade. Porque a bola de bichar é mito. Ela fica por detrás, lá dentro da boca. Então, na realidade, o que é que vai acontecer? Com o tempo, com a idade, realmente a gente vai envelhecendo, claro. Mas, então, essa parte óssea da gente, ela vai reabsorvendo, ela vai diminuindo. E quando ela vai diminuindo, o que estava em cima dela, que é a nossa gordura, essa gordura vai caindo. Então, ela vai caindo, caindo e vai formando a infeliz coisa que chama-se de Jol. Que é aqui. Olha, doutora Elisabeta, eu acho que tem uma certa época da vida da gente que a gente tem que escolher se quer ser magra ou velha. Sim. Não é? Sim, verdade. Aí vocês estão aqui para resolver tudo. Não, perfeito. Ela também falou de lipodipapada. Qual é esse procedimento? A gente tem a enzimática e a cirúrgica, né? A enzimática é um procedimento simples, lógico, mas tem que ter a capacitação para realizar esse procedimento. Não é qualquer pessoa que pode realizar. Mas a gente vai através de uma enzima que ela vai degradar aquela gordura e ela vai ser excretada totalmente. E aí ela não... Porque muita gente pergunta, eu faço ela, ela pode voltar? Outra gordura, sim, mas é essa que a gente... Aquela não mais. Não mais. Então, aquela pode ser formada uma nova gordura, né? Se você engorda de novo, então ela volta. Não aquela. Mais outra. Então, as pessoas precisam também entender que faz esse procedimento e tem a disciplina também. Claro. Isso. Aí eu quero dizer, agora comer muito, aí se engordar de novo, forma uma nova gordura, né? Aí tem que fazer um novo... Também temos a lipo... Essa foi a enzimática que ela falou, que é através de um enzima que a gente coloca. Um enzima não, desculpa, um ácido que a gente coloca. E a outra que é a lipo mesmo. Aquela lipo que a gente faz na barriga. Então, existe também cânulas específicas para fazer a dessa região. E aí não fica a pele com a cânula. Eu não estou cobrando, não. Mas é, mas é um cuidado, né? Não é. Sim, claro. E o estético, mas é o saúde também. Como você se olhar, não é? Sim. Deve ser uma experiência, assim, de gente que chega lá para fazer e quando volta. Sim. É um sorriso, assim. Muito grande. Vai muito mais além da estética, mas aquele sorriso da felicidade, da aceitação. Sim, já tive pacientes que, quando terminou o procedimento, que eu coloquei assim na cadeira, mostrei o espelho, choraram bastante. Ao saber, assim, até, vamos dizer assim, muitos pacientes chegavam, meu Deus do Senhor, era tudo o que eu queria na minha vida, era ter melhorado isso. E, assim, às vezes tem aquele narizinho que está um pouquinho feio. E era um trauma da vida dele inteira. E ele não dizia, mas no dia que fez, que melhorou, ele, meu Deus, era isso que eu queria. Ai, gente, que delícia. Então, realmente, é muito gostoso. Não, o programa hoje está imperdível. Então, fiquem aí, ligadíssimos, porque no próximo bloco tem mais doutora Elisabeth Almeida e doutora Andressa Almeida. Delícia. Tchau. Tchau.